O Empreendedoido é um programa que conta histórias reais e inspiradoras de gente que empreende, para que você resolva se motivar a empreender e tomar as redes do seu próprio negócio e de sua própria vida. Nada melhor do que começar com essa figura. Casado, 35 anos, dois filhos, começou a empreender com 18, época que perdeu precocemente o pai. Ia fazer jornalismo, mas resolveu fazer administração. Vitor Lamenha, Vitão, fundador da cervejaria Capunga e hoje acumula as diretorias comercial e de marketing. Valeu, velho. Obrigado, Vitor. Prazer revê-lo, cara. Obrigado. Você estava apresentando aí a minha história, lembrando que eu comecei a empreender com 18 anos, falou do meu pai e eu me lembrei, cara, de uma história muito curiosa que me veio na mente agora, não sei nem porquê. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Talvez eu tenha falado, talvez não. Eu tenho 13 anos, meu pai era gerente da Parmalat e com certeza você lembra, você é dessa época. A Parmalat fez uma campanha com os ursinhos. Lembra dos ursinhos, o bichinho, a vaquinha? Tomou? Tomou, exatamente. E aí eu posso falar isso porque agora já passou muito tempo, não vai dar nada. Mas, na época, meu pai abriu a mala do carro dele ali para me dar alguma coisa e quando eu olhei, eu bati o olho. Tinha muito adesivo, cara, dos ursinhos, dos bichinhos lá. E eu olhei assim e fiz, pai, posso levar uns? Eu morava em Colafonso, no sertão da Bahia. E aí ele fez, pode, filho, pega e leve. Aí eu peguei, levei. Cheguei na minha escola e montei kit. E vendia cinco por um real. Que massa, filho. E aí batei o estalo, que esse foi o meu primeiro espírito. Foi ali que nasceu o estalo empreendedor em mim. Muito legal. Eu juntei uma grana, comprei uma bicicleta. Na época, eu não sei como é hoje em dia, mas na época a bicicleta de alumínio era o poder. E foi a que eu comprei com o dinheiro que eu levantei. E aí passaram-se uns dias e eu liguei para o meu pai. Pai, você não sabe o que aconteceu. Eu juntei os adesivos, fiz um kit e vendi na escola. Ele fez, meu filho, pare agora, senão eu vou ser demitido. Você está vendendo material publicitário. E aí encerrou-se. Quebrei, foi o meu primeiro fracasso empresarial. Eu nasci, tive muito certo. Já era empreendedor. E já quebrei. Meu pai já quebrou o meu fornecimento. Eu não tinha mais. E aí fechei o meu primeiro negócio com 13 anos. Meu velho. Pois é. Deu tempo. E que traços o Vitor, profissional, pai, empreendedor, traz da experiência que tu teve na convivência com teu pai? Era muita, velho. Meu pai era um cara muito correto. Um cara muito trabalhador. E era conhecido por isso. Ele fez carreira em grandes empresas aí, como eu acabei de citar. E o exemplo que eu trouxe dele foi isso. Tanto é que quando ele faleceu, eu escrevia. Eu gostava de escrever poesia. Eu gostava de escrever matéria para o jornal da escola. E, tipo, eu tive essa inspiração aí de escrever. Mas quando ele morreu, eu olhei assim para um lado, para o outro e fiz. Não, eu não acho que seja jornalismo. Eu vou tentar isso aqui. E aí fui para a administração. Comecei a trabalhar dali. E o que meu pai trouxe foi muito isso. Até a profissão dele. Eu trago muita coisa do meu pai. Meu pai trabalhou numa época que não tinha o acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Então, o ambiente de trabalho do meu pai era um cinzeiro, um cigarro, um caderno e uma calculadora. Uma HP. Não tinha mais que isso. Era um celular, um bip, um caderno e uma calculadora. E ele era gerente de vendas ali. Trabalhava com vendas, trabalhou com marketing. Ou seja, eu trouxe muito, cara. Trouxe muito. Ele nunca empreendeu? Então, empreendeu um tempo e não deu certo. Eu lembro que ele saiu numa época de uma das empresas que ele trabalhava. Eu era novo. Se meu pai faleceu com dezoito, imagina o quanto eu era novo. E aí ele tentou abrir uma distribuidora de barra. Isso. Produtos alimentícios. Tipo uma bomboniere. E acabou não dando certo e voltou para o mercado de trabalho. Maravilha. E aí você, com dezoito, resolve trabalhar numa loja de celular e logo, logo montou a sua. Exato. Eu comecei com dezoito anos no começo de uma operadora. Era o começo do GSM. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar como vendedor numa loja. Já estava na faculdade e achei ótimo. E com um ano, cara, eu vi que eu já tinha a possibilidade de abrir uma assistência técnica e tentar ganhar a minha grana. Abri, durou um tempo. Deu certo por um tempo. E aí veio falta de preparo, falta de experiência, falta de saber lidar com a parte financeira. Acho que foi o principal fato. Muito afoito. Você, quando é novo, não tem muito o que perder. Não tem muito boleto para pagar. Então você é mais a risco. Você não pensa tantas vezes antes de tomar decisões. Então você acaba tomando decisões erradas, confiando em pessoas erradas, tomando decisões muito precipitadas. E aí, às vezes, você constrói mesmo novinho uma coisa ali legal e acaba perdendo por excesso de confiança e falta de preparo. A gente gosta muito, né? Acho que o meu grande sonho é contar essas histórias quanto mais perto do que realmente é a vida do empreendedor. É o que apaixona a gente. Então a vida do empreendedor está longe de ser uma história só de sucesso, né? Está longe, cara. Tem um axioma que fala que se você não quebrou ainda, você é empresário, você empreende, você tem um negócio e não quebrou ainda, se prepare. Porque a grande chance é que você vai quebrar. E não tem nenhum problema com isso, cara. Tem uma frase de Shush que eu levo para a vida inteira, cara. O sucesso é ir pulando de fracasso em fracasso. Isso é muito legal. É básico isso, você vai fracassando, aprendendo e até que você chega na vitória. Não tem para onde correr. Muito bom. Trabalho, empenho, foco, fracasso faz parte demais. Eu sou prova viva disso. E você acaba chegando, eventualmente, o sucesso. E sucesso não necessariamente é dinheiro, cara. Isso aí é muito legal. Principalmente para quem empreende. Eu fico pensando. A cada três empresas que se abrem no Brasil, duas fecham no primeiro ano. Então, se uma empresa atinge o ponto de equilíbrio, já é um grande feito, cara. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que ser um empreendedor de sucesso é ganhar muito dinheiro. E não é bem por aí. Se você tem uma empresa que no primeiro ano você já não precisa se endividar mais, não precisa mais pegar empréstimo no banco, você já atingiu o ponto de equilíbrio, parabéns. Próximo passo é que dentro desse ponto de equilíbrio tenha o seu salário, tenha o seu pró-labore. Conseguiu isso, cara, agora é trabalhar, continuar trabalhando e seguir em frente. É isso aí. Teve uma outra experiência que aí já não dependeu só tanto da tua expertise e da tua pesquisa de mercado, mas que foi importadora, né? Ou seja, regras de dólar, enfim, de câmbio, fizeram com que a coisa se tornasse inviável. Como é olhar para isso num país cheio de incertezas? A incerteza faz parte da rotina do empreendedor e eu não sou... Eu também não vou chegar aqui e dizer, ó, eu quebrei mais uma vez e a culpa foi do dólar. Não acho que isso é correto. Eu vejo várias empresas que estão lidando com essa alta do dólar, com essa oscilação do dólar e não fecharam as portas. Então, com certeza, eu tive culpa também. A gente acaba, como eu disse, tudo é aprendizado na nossa vida, cara. A gente toma decisões erradas e às vezes a gente tem convicção de que aquela é uma decisão certa e faz parte do processo de empreender. Um excesso de decisões. Eu sofri muito. A nossa importadora, a gente tinha uma marca de acessório, que foi um ramo de telefonia. Foi um ramo que eu trabalhei praticamente minha vida inteira, Leandro. Muito. Até um dia desse eu tinha uma loja de eletrônico. Vendi faz um ano. Mas voltando para a sua pergunta, a gente tinha uma marca, tinha um produto consolidado, mas tinha vários percalços. A gente trabalhava com um acessório para celular e a dinâmica do mercado de telefonia, tecnologia, é muito rápida. Então, eu tinha acessório para um celular que daqui a três, quatro meses ele era obsoleto e aquele produto ali acabava ficando como se fosse hoje, trazendo para o meu exemplo atual, uma cerveja que venceu. Entendi. Entendeu? Então, tem vários fatores junto com o dólar. Eu também peguei a crise de 2014. Eu tive uma influência muito grande. Então, estava difícil de comprar. Quando você compra na China, você compra tudo à vista. A gente portava, sei lá, três, quatro toneladas de acessório por mês. O volume foi caindo. E aí, eu já puxo para o gancho da capunga. Quando eu vi que eu estava tendo problemas ali, eu comecei a procurar novos mercados. Eu já era casado, já tinha um filho, eu já tinha o que temer, eu já tinha com o que me preocupar. Boleto. Difere, muito boleto para pagar. Diferente de quando eu tinha 18 anos, que nem a conta do meu celular era a minha mãe que pagava. Então, eu não tinha... Mudou. E aí, a gente começou a procurar no mercado. E aí, a gente viu que esse mercado era um aceno azul, cara. Cerveja artesanal, ninguém sabe, ninguém viu. Não tinha aqui. E aí, a gente começou a estudar do básico, fazendo cerveja em casa. Começou a ver possibilidades do que a gente podia fazer para entrar no mercado sem ter um investimento tão elevado, porque não é fácil abrir uma indústria de cerveja. O investimento é alto e leva muito tempo. E a gente tinha pressa, eu tinha pressa de validar o negócio e eu precisava procurar um modelo. Então, a gente encontrou uma fábrica que já existia, o Paulista, e se associou a ela. Foi da tua cabeça isso, Vitão? Cara, eu ia ligar. Foi um cara que fundou comigo, junto comigo, a Capunga. Ele viveu esse momento junto comigo. E a gente se associou a Bruno e Dante, que já tinham uma fábrica. Mas foi, cara, foi a minha necessidade de encontrar um novo negócio, um novo mercado para atuar, junto com o espaço que o mercado possibilitava, visto que não tinha aqui cerveja artesanal aí em Pernambuco. O nome Capunga foi vocês criar ou já existia? O nome Capunga é muito interessante porque, além de ter sido uma região que eu ia ligar, morou praticamente a vida inteira. A região da Capunga, que vai da Agamemnon até a beira do rio aqui, Agamemnon ali na altura do Americano Batista, a gente está perto aqui, até a beira-rio. É uma região da Capunga e foi nessa região que foi feita a primeira cerveja de todas as Américas, incluindo a América do Norte, eu faço questão de frisar isso, incluindo a América do Norte. Então, foi feita na região da Capunga. Maurício Nassau trouxe um holandês chamado Dirk Dix, fundou uma cervejaria aqui na beira do rio e foi essa, numa casa dele chamada La Fontaine, e foi essa a homenagem do nosso nome, cara, a gente viveu muito tempo ali, eu passei muitos anos cruzando aquela ponte, está na minha raiz, e ainda tem uma história muito linda por trás, a gente abrigou a primeira cervejaria de todas as Américas em 1642. Que massa disso, sabia não dessa história? Pois é, e agora a gente está tendo a oportunidade de falar até para o pessoal, muita gente não sabe dessa história, cara. Capunga é cultura. Capunga é cultura, Capunga é história, Capunga é uma região hoje do Recife que se resume é uma ponte, mas ela tem muita história. Então, qual o tamanho da operação hoje? Leandro, a gente fabrica hoje tudo que é possível, toda a nossa produção está tomada, vai variar aí entre 60 e 80 mil litros por mês. A nossa produção é tão... Como é que eu posso dizer? A gente já explorou tanto isso, que a gente programou, vem programando já tem um tempo, já faz um ano que a gente vem programando uma ampliação, junto com o banco, com todo esse processo burocrático e financeiro, para ampliar e ter mais, mas enquanto isso eu não posso ficar parado, cara. Eu sou um desenvolvedor de produto nato, por isso que a gente lançou uma linha de pimenta. Vamos aproveitar a força da marca e agregar produtos de qualidade. Onde a gente coloca a pimenta tem uma aceitação muito boa. E estamos lançando agora o gin artesanal pernambucano, que é o Capunga Gin abissal. Daqui a pouquinho a gente continua esse papo massa com o Vitão. Vitor Lamenha. Cuidar da saúde também é coisa de homem. A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino e é responsável por grande parte dos casos de câncer registrados no Brasil. Dor óssea ou a urinar, mudança na rotina de idas ao banheiro ou presença de sangue na urina ou sêmen são sintomas a serem observados. Histórico familiar e obesidade são fatores que aumentam o risco. O diagnóstico precoce é a melhor forma de cura, prevenção e tratamento. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Drogaria Setúbal. Preço baixo e sua saúde em dia. Chegou a hora de comprar o seu seminovo? Aqui na Seminovo de Movida, todos os nossos carros têm laudo de vistoria cautelar aprovado. Praticidade, excelente atendimento e todos os veículos revisados. Na Ibiribeira e na Caxangá, Seminovos é na Movida. Vem tomar um café comigo. Continuamos esse bate-papo com o Vitor Lamenha, Vitão da Capunga. Bicho, como foi o início? Cara, o início foi muito duro, mas muito lindo. A gente começou com um tanque, cara. Um tanque, investimento baixo. Pegamos um tanque, colocamos, vamos fazer uma receita aqui e vamos ver que danado vai dar isso. Lembra que eu disse que a gente estava querendo validar aquele modelo de negócio. Começamos com um tanque e a gente, cara, a gente não tinha equipe. A gente, eu não fabricava, não vou mentir, mas eu não fabricava. Mas eu vendia, emitia o boleto, emitia a nota, descia para rotular, botava tudo no meu carro e ia entregar. Então não tinha equipe, não tinha nada, era uma relação muito grande. Mas valeu a pena, cara. Cada esforço, tudo que a gente passou lá atrás, para... Cara, eu acho que na contemplação do projeto, da validação, não necessariamente você precisa começar com toda a escala contemplada. Você pode comprar uma produção e fazer o que você fez, agrega valor à marca, aumenta a sua força de venda e vai vender. O que você acha? Precisava, no início, ter produzido a cerveja? Precisava, porque apesar de a gente querer validar o negócio, a gente tinha nossas convicções de que o modelo do negócio que a gente criou era muito válido e que tinha um mercado grande a se explorar. Então a gente não podia também terceirizar a produção, até porque não tinha opções. Hoje tem oito indústrias em Pernambuco. Na época tinha uma, nenhuma, duas, sei lá. Então não tinha tanto espaço, não tinha facilidade. Para onde a gente fosse, a gente tinha que investir em equipamento. E quando a gente fala em investir em equipamento, eu estou falando em no mínimo 100, 200 mil reais para validar um negócio. Entendeu? Então o que a gente fez foi, vamos comprar os equipamentos necessários para começar o negócio, mas vamos começar devagarinho aqui. A equipe somos nós. E aí o Bruno e o Dante, que a gente se associou na época, também compraram a ideia e não disseram, ó, vai lá e começa. Eles se envolveram junto com a gente, eles participavam de todo esse processo. Todo esse processo que eu falei aí de fazer tudo, todo mundo fazia tudo. A equipe em Fabril era muito pequena e era a gente que fazia tudo, cara. Mas acho que isso é que enriquece a história, né, bicho? Começar do zero e construir tudo. Empreendedor tem essa história de abrir a selva no peito, a floresta no peito, né? Quais foram as grandes lições que vocês tiveram com os erros e acertos? Eu acho que a maior lição que eu tirei foi que eu validei uma coisa que eu devia ter enxergado anos atrás. Que é simples, velho. Vou até usar como um recado para quem quiser empreender. Pense grande, mas comece pequeno. Esse é o recado que eu deixo para quem quer empreender, cara. Comece pequenininho, valida teu negócio, vai devagarinho, constrói degrau por degrau. Não adianta a gente querer construir a cobertura se a gente não construiu a base. E eu demorei para aprender isso. Eu tenho toda a humildade do mundo para dizer que a maioria dos projetos que vinham na minha cabeça como empreendedor era um projeto de megalomania, que eu já queria começar grande e tal. E isso talvez tenha sido boa parte da razão de alguns fracassos que eu tive na minha carreira como empreendedor, na minha vida de empreendedor. Como é concorrer com essas gigantes? É lindo, cara. Eu trabalhei com telefonia, então só tinha gigante. Quando você fala de telefonia, não tem pequeno. Sem contar, cara, que eu olho para o... Se eu for tentar precificar... Precificar não. Se eu for tentar quantificar o meu market share, vai ser 0,0000001. Olha o tanto de mercado que eu tenho para conquistar, cara. Entendeu? Então, quem quiser enxergar isso como dificuldade, quem enxerga? Eu enxergo como uma oportunidade linda. Uma oportunidade enorme, cara. Eu tenho muito mercado para conquistar, eu tenho uma infinidade de possibilidades, eu tenho um caminhão de coisas que eu posso explorar, encontrar o meu... E outra coisa, o mercado é muito dinâmico. Verdade. Hoje você vai por um caminho e daqui a três meses oportunidades aparecem, o mercado muda e você vai por outro caminho e vai ajustando ali e seguindo em frente, cara. As grandes marcas, a Ambev, a Embev, não sei, são concorrentes diretos ou não, né? Cara, eu considero que sim, porque eu não acredito em... Eu não abri minha cervejaria para ser um produto de nicho. Eu não abri uma indústria de cerveja para harmonizar, fazer harmonização de cerveja com chocolate para um público específico. E não me levem a mal. Sou meliês, por favor, não me levem a mal. Estou querendo dizer que eu tenho um público-alvo e tenho uma persona. Meu público-alvo é todo aquele indivíduo acima de 18 anos que bebe cerveja. E se não bebe cerveja, calma, venha cá experimentar primeiro. Mas não é assim na prática. Na prática, a gente desenvolveu um produto, desenvolveu uma identidade visual, desenvolveu uma característica, desenvolveu um DNA e isso direciona para pessoas. E isso é a minha persona. A minha persona é outra. Então, eu faço um produto, não para pessoas premium. Eu faço um produto que eu quero que todas as pessoas tenham acesso. Eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de experimentar a Capunga. Por isso, eu considero elas como minha referência de onde eu quero chegar e não como um concorrente, como uma dificuldade. A minha vida. Vitão, vamos falar um pouquinho da Operação Panamá? Bora, cara. Vamos falar. Diz aí. A gente passou uma oportunidade. Lembra que eu falei agora há pouco? As coisas vão aparecendo no nosso caminho. Dois anos atrás, o irmão do meu sócio trabalhava com um cara muito inteligente. Queria abrir uma cervejaria no Panamá, mas não tinha know-how. E esse cara veio para cá, passou um tempo com a gente, fez um estudo de mercado, entendeu como é que funciona o mercado de cervejaria. E a gente fez, ó, a gente passa o know-how, mas a gente vai produzir a Capunga lá. Beleza? Beleza. O que é que isso possibilitou para a gente? Cara, hoje eu tenho gente do mundo inteiro bebendo Capunga em um dos maiores hotéis do Panamá. E ele tem uma fábrica, um brew pub, que vende, sei lá, 5, 6 mil litros de cerveja por mês. Apesar dele ter 4 cervejas dele, a mais vendida, adivinha qual é? É a Capunga Laga. Então, cara, foi uma oportunidade linda, talvez não de monetizar, mas de mostrar a nossa marca, fazer branding, que é uma coisa que eu considero um pilar de uma empresa, é investir em branding. Então, é um pilar nosso, um PDV relevante no mercado mundial, mostrando o nosso produto, cara, mostrando o nosso trabalho, isso é o que vale. E pode ser a ponta de um iceberg, né, Luiz? Pode ser a ponta de um iceberg e pode ser a ponte para novas oportunidades. Exatamente, é isso aí. Velho, em um momento, um fato aleatório à tua vontade ou à tua possibilidade, tu precisou reaprender a se relacionar com o mercado, a se comunicar com o mercado. Como é que foi essa história? Cara, é muito... É difícil até para mim lembrar disso, porque a Capunga tinha um ano, estava ali crescendo gradativamente dentro das nossas possibilidades e eu fiquei muito doente. Eu tive uma doença grave no intestino, fui internado algumas vezes com perfurações no intestino, sofri bastante, cara. Eu passei dois anos aí doente e eu, de fato, precisei aprender a me relacionar com meus clientes, eu não podia mais visitá-los. Então, eu usei da tecnologia um recurso que todo mundo utiliza muito hoje, que você pode usar para o bem e para o mal, atrapalha muito também, que é o WhatsApp, cara. Eu sei me relacionar bem, desde novo eu aprendi a importância do network, a importância do relacionamento para o sucesso de um negócio, para o desenvolvimento, para o início de um negócio. Cara, a maioria dos meus clientes, os que eu atendo até hoje, são meus amigos e eu posso dizer que tem gente que eu conheci um dia desse, porque eu aprendi a me relacionar muito bem com as pessoas, mesmo sem poder visitar elas, sem poder visitar o ponto de venda. Cara, lógico que a força do produto ajudou muito. O produto que gira, o cliente precisa comprar e reabastecer, mas eu agradeço a todo mundo que me ajudou também, porque eu não tinha plano B, eu não tinha alternativa. A empresa estava começando e eu precisava. Então, foi importante para mim, também foi uma fase de muito aprendizado, de rever muita coisa para mim, pessoalmente falando, não só profissionalmente. É muito difícil você, com 32, 33 anos, você ser informado que você está com perfuração no intestino e que você corre risco de vida. É uma coisa que faz a gente rever. Já tinha filho? Isso é o que mais me doía. Eu tinha um filho de dois anos, do meu lado, vivendo, deitado em uma cama de hospital, e perguntando o que estava acontecendo com ele. Difícil. E foi mais uma adversidade da vida que eu enfrentei, de cabeça erguida e superei. E passou? E passou. Tudo passa. Passou. Cara, você não para, né? Então, você está se graduando, você está fazendo uma pós-graduação em marketing digital, é isso? Estou, cara. Leandro, esse ano, velho, eu decidi simplesmente sair da minha zona de conforto. Pessoalmente falando. Eu não estudava desde 2006. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade eu disse, agora acabei e nunca mais eu volto a estudar. Mas o mercado é muito dinâmico, gente. O mundo é muito dinâmico. E eu resolvi redefinir minhas prioridades. Eu desliguei meu videogame. Jogava muito videogame com meus amigos à noite, jogo de futebol. Cada um na sua casa. A tecnologia passou a apresentar até isso. A gente precisa mais se reunir. Que era bom você se reunir com os amigos. Hoje em dia, nem isso. Você se reúne pelo fone de ouvido. Desliguei meu videogame. Desliguei o Netflix. Desliguei a televisão. Eu abdiquei disso. E resolvi focar. Entrei numa faculdade de marketing digital. Direcionei meus estudos para me atualizar nisso. Eu me formei em 2006. Carimado administração e marketing. E o marketing mudou muito de lá para cá. Por mais que eu tenha a vivência de mercado no dia a dia. Eu não fiquei parado e atuei na área há muito tempo. Ainda assim, você precisa. Então, essa foi a decisão para mim. Vitor, pessoa física, de 2019. Foi rever minhas prioridades. Sair da minha zoninha de conforto. Tirar a bunda da cadeira e voltar a estudar, cara. E aprender. É porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Vitão? O mais importante do que não saber o dia de amanhã é estar preparado para o dia de amanhã. E outra coisa, eu acho mágico coisas que eu aprendo. Eu faço muitos cursos online também. Que ensinam coisas mais práticas do que na faculdade. E aplicar isso no dia a dia da Capunga. Para a gente encerrar. No mantra, vou dizer que isso é um mantra. Pense gigante e comece pequeno. Quais são os planos da Capunga? Cara, a gente tem uma ampliação agora em 2020. Eminente, chegando com tudo. E o meu, eu posso dizer a você com toda sinceridade que muitas vezes eu vou dormir pensando nisso. Eu tenho uma obrigação em breve, um compromisso comigo mesmo e com a minha empresa de ocupar essa capacidade nova que vai chegar aí. Então, eu trabalho muito focado nas novas possibilidades, no desenvolvimento de novos produtos, novos estilos, novas cervejas, para quais estados a gente vai, para onde a gente vai. Hoje a gente está muito focado em Pernambuco, em alguns estados aqui que fazem fronteira com Pernambuco. A gente está de Alagoas, vai até o Maranhão, junto com parceria com algumas grandes redes. Mas o meu principal foco hoje é esse. E o principal fato que a Capunga tem que se dedicar é a ampliação que vai vir. A gente vai duplicar a nossa capacidade produtiva e eu preciso vender essa capacidade. Fora isso, cara, tem um projeto lindo que surgiu, mais uma oportunidade que surgiu, muito parecida com a operação do Panamá. O pessoal brasileiro vai abrindo um Spruce Pine, na Carolina do Norte, um Brew Pub. E a gente vai seguir o mesmo modelo que a gente fez no Panamá. A gente vai dar o know-how de como se abre uma cervejaria, know-how de marketing, know-how de como se administra isso. E vamos produzir a Capunga Lager lá. E lá é um ponto turístico, cara. Então eu já sei que a gente vai botar a Capunga em vários locais aí dos Estados Unidos e do mundo. Capunga da Capunga para o mundo. Exato. Já tem até o slogan. Eu comecei com o Vitão, Vitor Lameia. Quem quiser te encontrar, então, você ou a Capunga, quais são as redes sociais? Cara, meu Instagram, me sigam, Vitor Lameia. Eu estou começando aí, devagarinho, a soltar uns insights aí de marketing, marketing digital, principalmente focado para a área de bebidas. Então me segue aí, Vitor Lameia. E siga, por favor, a Capunga, né? Arroba Capunga Beer. Conheça nosso site, www.capunga.com. Beleza? Porque com toda essa competência, empreendendo o Brasil é coisa de doido. Au! Pessoal, chegamos ao final desse primeiro programa. Se você não conseguiu ver a entrevista toda de Vitor Lameia, Vitão, diretor da Capunga, vai lá, segue a gente nas redes sociais. Empreendedoido, underline oficial no Instagram. E no YouTube, Empreendedoido. Porque empreender no Brasil é coisa de doido. Au! Fique agora com Conexão CREAR. Essa é a CREAR, uma empresa apaixonada por pessoas. Desenvolvê-las, então, ainda mais. O desenvolvimento das pessoas dentro das organizações é primordial para o crescimento dos negócios. Investir em capital humano tem sido uma prática de grandes, médias e pequenas empresas. Por isso, apresentamos o CREAR Corporativo. Um segmento da CREAR que oferece produtos e serviços para transformar pessoas e organizações. Com metodologias inovadoras, a CREAR Corporativo realiza pesquisas, palestras, workshops, treinamentos e muito mais. Tudo de maneira inovadora e dinâmica. Afinal, conectar pessoas e conhecimento é o nosso maior objetivo. Nossa equipe é certificada internacionalmente nas melhores práticas de desenvolvimento humano e com os maiores parceiros. Conheça melhor a CREAR Corporativo e descubra as soluções inovadoras que temos para a sua empresa. Música 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 Música